Bom galera, hoje estamos aqui numa missão muito interessante, dentro do K-Drop. Hoje lançou um novo evento do K-Drop, Arcade Madness. E hoje a gente tem um planejamento, hoje a gente vai estar em busca da Dragon Lore. Mas só que a realidade é bem mais longe do que lhe parece. Assim, se a gente ganhar, ok, mas a gente está numa conta 2 do DN, tá bom? Então, o evento saiu agora, por agora, 32 dias, 16 horas ainda, que dá pra você participar. Eu gosto de gravar os novos eventos, principalmente porque dá muito lucro. A chance de você lucrar é extremamente grande quando você vem abrir as caixas do K-Drop no evento. E é o seguinte, a gente está fazendo um sorteio, rapaziada. De mais, nada menos, nada menos que 500 dólares em skin. Mais de ou menos 1.500 reais cada faca, tá ligado? Pra vocês aí do canal. Pra vocês participarem, só vocês clicarem aí no link da descrição, vocês vão ser direcionados. E vocês vão precisar fazer um mínimo recarga de 2 dólares. Mas, assim, o que eu recomendo quando você for depositar, que você deposite mais, mano. Porque se você depositar 2 dólares, você vai abrir duas caixas e olha lá, tá ligado? Então, se você tiver uma oportunidade de depositar mais, pra abrir mais caixas, é o que eu indico, tá bom? Então, você vai utilizar o pão promocional da NXSGO, vai depositar um valor. Eu, nesse vídeo de hoje, vou depositar 50 dólares, o equivalente a uns 200 e poucos reais, 230, não sei. E vou tentar fazer um profit. Mas o mais legal é que, nesse negócio de evento, você já começa ganhando essas moedinhas aqui. E esses golds aqui, mais 10% de bônus. Então, você vai ganhar mais 5 dólares, vai ganhar esse tanto de benefício aqui. E vocês vão ver se vale a pena ou não, tá bom? Bom, galera, acabei de pagar aqui já, ó. Vamos ver quanto tempo que vai demorar. Ó, já pagou, já deu a instabilidade aqui, ó. Transação foi concluída, o depósito foi realizado, ó. 50 dólares, ganhamos 55 e 30, 30 eu já tinha. A gente tem 6 mil pontos do evento e 1.400 e pouquinho aqui de gold. Então, vamos começar abrindo as caixas no gold, tá bom? São 1.400 pontos, não sei se dá... Dá pra gente abrir duas caixas dessa do Topax aqui, ó. Deixa eu ver se tem umas skins legais, se tiver umas skins legais. Olha, tem faca, mano. Ou qualquer skin que vier acima de 1 dólar, 2 dólares, já tá valendo, né, mano? Vamos lá. Primeira abertura aí. Meu coração até palpita pra fora, mano, quando eu deposito assim, porque a gente fica com muita emoção, né? A primeira skin, 7 centavos, não valeu a pena, mas é de graça, é saldo de graça. Então, tipo, tudo que é de graça, né? Olha. Hum, essas aberturas de graça não dão muito bom, não. Mais 8 centavos, assim, tá bom, né? Vamos lá. Arcade Manages, que é o novo evento do Keydrop, certo? Aqui, basicamente, nós temos o passo do evento, certo? Então, a gente vai ao pano de nível. O seu nível... Meu nível é 25, mano. Olha, olha, isso aqui é muito legal, tá, rapaziada? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Eu já tô nível 25, então, até o nível 25, eu já tenho diversas caixas pra me abrir. Isso porque eu depositei somente 50 dólares, tá ligado, rapaziada? Então, vamos reinvidicar tudo aqui pra ver o que vai dar de bom, mano. Digamos aqui, uma caixinha aqui, 15 centavos, mais saldinhos, beleza? Mais saldo, mais uma caixinha, 5 centavos, 5 centavos, pá. Não ganhei muita coisa, não. Mas tem também o passe pago, rapaziada, que você paga 5 dólares, e o que você for abrindo aqui, você tem mais exclusividades, tá bom? E chegando no final, você tem direito a uma caixa, mano, de 69 dólares, tá ligado? Aí depende de vocês se vale a pena ou não. Mas, a gente ganhou 6 mil coins, certo? Então, com esses 6 mil coins, a gente pode dar um changer neles, deixa eu ver como é que funciona. O que eu achei legal, é que esse novo evento tá parecendo muito com aqueles bagulho do Nintendo. Parecer não, é os negócios do Nintendo. Eu vou utilizar os 6 mil de uma vez pra ver o que a gente vai craftar, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. 3, 2, 1, seja o que Deus quiser, vamos ver. É, tá bom, de graça, mano, 3 dólares e 33 centavos, dá uma média de 20 e poucos reais aí, de graça. E essa Galeara é muito bonita, tá bom? Então, vamos deixar ela aqui no inventário, isso aqui foi saldo grátis, e agora a gente vai partir pras aberturas das novas caixas. Deixa eu ver essas duas, o meu interesse é abrir caixas baratas e tentar um lucro legal. Essa caixa aqui é interessante porque ela é 55 centavos, se eu abrir 5 de uma vez, vai dar 2.75, é muito pouco, e a chance de lucrar uma coisa legal é grande, tá bom? Então, vamos abrir algumas caixas dela aqui. A primeira 5, vamos ver o que vai dar. Beleza, não deu nada de bom, eu acho. É, vamos lá. Primeira não deu muito bom, vamos lá, vamos abrir a segunda. E seja o que Deus quiser. Lembrando que essas caixas são baratas, mano, então vamos ver, né, véi? Ó, a segunda também. Chegou no valor parecido, mas vamos lá, vamos abrir mais uma. Lembrando que nós gastamos só o saldo de bônus até agora. É, por enquanto só vem esses caras, esses coisinhos ruins aqui. Vamos colocar no 2x, vamos ver se vai dar bom? Não deu, não deu pra colocar 2x, mas vamos lá. Mais uma abertura. Eu vou abrir até 40 dólares essa caixa aqui, rapaziada. Se não vier algo interessante, a gente pula pra caixa 2. Agora vem um item um pouco melhorzinho, vamos pôr 2x. Não tá dando pra colocar no melhorador não, não sei porquê. Mais uma abertura. Dá pra gente abrir essa e mais uma, rapaziada. Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins pra mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de 1.500 reais. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que pra participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte. A gente vê se vai dar bom. Se não der, a gente pega basicamente e parte pras outras caixas. Não deu muito bom. Basicamente ficou quase o mesmo valor. Mas a gente tá com 9 dólares e a gente tem 39. Então a gente tá mais ou menos bem. E a gente tem 600 coins ali do evento também. Então vamos ver o que vai dar aí. Eu vou abrir, galera, 9 caixas. 9 caixas, mais ou menos. Normal. E o resto eu vou abrir 5. Tá bom? Então vamos lá então, galera. Seja o que eu quiser. Essa caixa aqui é a que pode vir a Dragon Lore. Então, tipo, se vier a Dragon Lore, mano, é sucesso. Se não, né? Aí, deu ruim. Ó, essa foi a primeira, não deu muito bom também. Vamos lá, vamos continuando aqui. A gente tem que jogar safe, rapaziada. E acreditar. Olha, se parar nessa bullet... Hum, não parou na bullet. Vamos abrir aqui, beleza? Não tá ruim, não. Segunda, terceira caixa agora. Vamos lá. Beleza. Cromate, Aberrachon, uma roxinha. Vamos ver. Opa! Essa aqui pagou, rapaziada. Suave. Agora na terceira pagou. Na quarta agora. Vamos na quarta. Vamos ver se vai dar bom. Nossa, mano. Se parar sem essa faquinha, era sucesso. Mas não fui dessa vez. Tá bom? Vamos abrir na quinta agora. Certo? Tá? Deu sete centavos de novo. Não deu bom também o dinheiro. Mais uma vez. Cesta. Vamos lá. Beleza. Opa! Ice College. College. Deu bom. Cinco dólares, mano. Cinco dólares. Agora valeu, mano. Agora valeu, pai. Agora valeu. Agora vamos pra oitava. Vamos ver se nós vai pegar um item mais. Ai, mano. Beleza. Não sei se é tão beleza não, rapaziada. Vamos ver. 85 centavos. Não foi tão ruim não, rapaziada. E a próxima, a última, por enquanto tá dando bom, rapaziada. Agora a gente vai começar, basicamente. Não sei se vai dar muito certo essa minha coisa de fazer isso. Mas eu vou abrir cinco por vez. Que vai dar mais ou menos umas cinco aberturas dessas. Seis, cinco caixas de uma vez por vez. Então seja o que Deus quiser. Vamos lá, rapaziada. Primeira abertura, seis dólares. Vamos ver o que vai dar, mano. Seja o que Deus quiser. Parará, parará, parará. Vamos ver. Seu cinco dólares. Beleza. Tranquilo. Gastamos seis vezes cinco. Então vamos lá. Vamos mais uma. Abertura. Qualquer skin que vier mais top assim, mano. A gente lucra bem. Mas, nossa, dessa vez veio bem ruim. Eu tenho que ver aí, sem carros. Não deu muito bom. Mais uma. Vambora. Vamos acreditar, rapaziada. Tinha que vir um item bem legal pra gente, velho. Beleza, rapaziada. Agora veio uma... Duas AK, mano. Nice. Quinze dólares, rapaziada. Agora sim a gente pegou um lucro legal, rapaziada. Quinze dólares. Duas skins extremamente legais. Vamos lá. Vamos abrir mais uma. Acho que dá pra gente abrir só mais essa. E depois dá pra gente abrir mais quatro, rapaziada. Beleza. Dependendo do valor dessa, boa, sete dólares. Tá. Tá. Ok. Ok. Agora a gente tem cinco dólares, rapaziada. Vamos abrir cada hora um pra ver. Acho que são quatro caixas que vão dar. Então vamos ver se vai dar certo. Tá. Cuspizinha Tick To Hell. Se for off-the-threat. Beleza. Tá bom. Mais uma. Marcha. Vamos lá, rapaziada. Vou até gastar nosso saldozinho aqui pra ver se vai... Beleza, rapaziada. Esse é cara... Ai, perto da Dragon Lore, mano. Se eu ganhasse essa Dragon Lore, era o estouro do estouro, né, rapaziada. Mas beleza. Ganhamos 2,81. Olha. Por enquanto já valeu a pena. Pagou mais de 50 dólares aqui, né, rapaziada. Até então, velho. Nossa, velho. Aí veio uma porquêra aqui. Se tivesse pagado uma porquê mais pesadinha nessa, já tava black, tá, rapaziada. Mas já pagou os 50 dólares e tem mais saldo de bônus ali. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano. O coração até parou agora. Se eu ganhasse o Dragon Lore, meu Deus do céu, mano. Era o canal do canal. Olha, rapaziada. A gente recuperou os nossos 50 dólares. A gente... O pod level... O pod level... Que god, mano. A gente tá level 31 agora. Tá bom. Então vamos resgatar aqui, ó. O level 26. Ganhamos uma skin de 10 centavos. O level... Aqui ganhamos uma de 19. Level 30. 1 centavos. E eu acho que já acabou por aqui, tá, rapaziada. Olha, a gente tem a opção de comprar o Parsi Premium, mas não é dessa vez que a gente vai fazer isso, tá bom? Agora a gente vai gastar o nosso Changer novamente, né, rapaziada. 2 mil e pouquinho. 2.278, tá bom? Então vamos gastar o nosso 2.278 alternado. Vamos ver o que vai vir. Beleza. 1.35 dólares, né? Então a gente tá saindo agora com 52 dólares e pouquinho. Então a gente tá no lucro, tá, rapaziada? Agora, a gente tem 83 centavos só. Dá pra gente abrir só mais uma caixa. Como vocês podem ver, rapaziada, a gente jogando safe, a gente lucra sim no K-Drop. Porque é o seguinte, todas as caixas que a gente for abrir aqui, a gente... Todas as skins que a gente for retirar, vocês têm que estar cientes que elas valem muito mais do que estão no mercado do K-Drop aqui. Então a chance de dar lucro, mano, é muito grande. Beleza, rapaziada. A última caixa deu um lucro legal, velho. Olha pra vocês verem. 1.72. Beleza, rapaziada. Lucramos mais uma legal, mano. Olha, a caixa é de 50 e poucos coins, mano. E ela ia dar um item bem mais top, tá? Conferem aí no vídeo de novo no replay. Mas é isso aí, rapaziada. Como vocês viram aí, a gente conseguiu lucrar com 54 dólares, né? Com 50 dólares a gente fez 54. Não foi um lucro muito bom, mas a gente pegou várias skins. E é o seguinte, a gente tem que estar ciente do seguinte, galera. É um jogo de 50 e 50. Você pode ganhar e você pode perder. E também tem o seguinte, tem um melhorador. Talvez no próximo vídeo eu possa trazer um vídeo tentando fazer os upgrades, tá bom? Aí é vocês que sabem, galera. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou. E não esquece de se inscrever, tá bom?